Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje eu quero mostrar para vocês um ajuste que é super importante na realidade virtual, que é o ajuste do piso, do nível do piso virtual em relação ao piso da sala que nós estamos. Olha só, repare o seguinte, eu vou colocar meu controle no chão, vocês estão vendo como ele entrou para dentro do piso? Então pessoal, isso daí tem como ajustável e o que eu vou mostrar para vocês é isso, como é que a gente ajeita o nível do piso. Primeira coisa, a gente vai apertar o botão do Windows aqui no controle. Ajetou o botão do Windows no menu, vamos em todos os aplicativos e nós vamos procurar o Room Adjustment, o ajuste de sala. Está ali ele, vou colocar um negocinho aqui para poder entrar. Bom, aqui estamos. O que a gente vai fazer aqui pessoal? A mesma coisa que antes. Vou colocar esse controle aqui no chão, olha só, está entrando no chão e eu vou no outro controle mexer no trackpad. Eu posso mexer tanto para cima, posso piorar a situação ou posso ajustar. Então vamos colocar para baixo aqui. Aqui eu acho que está legal. Vamos conferir. Eu acho que mais um para baixo. É, acho que aqui ficou legal. A gente para sair, clica ali na pedra preciosa e agora novamente eu vou fazer o teste. Vou colocar no chão. Repara a sombra, olha ali. Agora ficou direitinho. Por que isso é importante? Porque a depender da aplicação ou do jogo que a gente vai jogar, a gente pode ter que pegar algum objeto no chão. E fica muito estranho quando tu pega um objeto e ele... E tu entra com a tua mão para dentro do chão, né? Além da questão da sensação de altura, né? Da própria altura que a gente tem no jogo ou na aplicação. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário. O like de vocês ajuda muito. E até a próxima. Logo teremos mais vídeos. Valeu, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.